Olá Brasil! Olá meus amigos, estamos começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal Mito na TV, esse canal 100% patriota. Fique comigo até o final do vídeo pra você conferir absolutamente tudo que está acontecendo no Brasil no dia de hoje. Mas antes eu peço pra você deixar o like, compartilhar esse vídeo o máximo nas redes sociais. Vamos dar o giro e dar o play agora neste exato momento. Notícia que acaba de sair agora na Revista Oeste. Olha só o que que o Nine quer aprontar, menino. Nine quer colocar vermelho em logomarca do governo brasileiro. Vamos ver a matéria abaixo. Os marqueteiros da equipe do Nine pretendem criar uma nova logomarca para a gestão petista. Com a cor vermelha nesta segunda-feira 26. Começou a circular nas redes sociais uma imagem que traz os logos do governo federal. É meu amiguinho, eles querem fazer uma logomarca com a corzão da vermelhona. Vamos ver mais notícia aqui no canal Mito na TV pra vocês. Olha só a notícia que acaba de sair agora. General Júlio César de Arruda vai assumir o comando do exército. Arruda é o mais antigo dos generais que ocupa o alto comando do exército. Vamos ver essa matéria agora aqui no canal Mito na TV. O general Júlio César de Arruda subirá nesta sexta-feira 30. O comando do exército. A data da passagem do comando geral. O exército foi acordada pelo atual comandante. Marcos Antônio Freire Gomes. O futuro ministro da defesa José Múcio Monteiro está ciente da antecipação. Isso é matéria na integral urgente. Se você estiver assistindo compartilhe o máximo que você puder porque o povo precisa saber disso. Veja a notícia boa que saiu agora para o nosso presidente Jair Bessis Bolsonaro. Veja só. Bolsonaro publica no diário oficial novos assessores para 2023. Preste atenção nessa matéria agora. Não saia do vídeo. O Diário Oficial da União publicou nesta terça-feira 27. O nomeação dos assessores que irão acompanhar o presidente Jair Bolsonaro em 2023. Segundo a publicação oficial, o advogado e assessor-chefe da Previdência, João Henrique Nascimento de Freitas, o capitão da reserva e assessor especial da presidência, Sérgio Rocha Cordeiro, e o primeiro sargento da polícia militar do Rio de Janeiro, Marcos Guilherme Machado de Moura, que já integrou a equipe de segurança de Bolsonaro. Consta na lista de assessores. Vamos ver mais essa bondade que o nosso presidente vai ter essa assessoria a todas as galácticas. Os segundos tenentes do exército, Osmar Chifrelate e Josando da Silva. O segundo sargento do exército, Estácio Leite da Silva Filho. O suboficial da Marília, Ricardo Dia dos Santos. E o coronel Marcelo Costa Câmara, apontado como chefe do serviço paralelo de inteligência de Bolsonaro, também figuram na lista. Essa é a notícia top das galácticas que eu tenho para trazer para vocês hoje aqui no canal Mito na TV. E eu vou deixar um extra, vou deixar um vídeo do que está acontecendo no Brasil agora, neste exato momento. E eu já vou pedindo, se você não é inscrito ainda no canal Mito na TV, se inscreva no canal Mito na TV, deixe o seu like neste vídeo. E não esqueça, compartilhe viralizando o máximo esse vídeo nas redes sociais. Vou dar o play e deixar o vídeo para vocês neste exato momento. Um bye bye e até o próximo vídeo. E aqui, nós não vamos aceitar, jamais, os roubados, as pessoas, e nós não vamos aceitar. E nós não vamos aceitar, porque é o seguinte, aqui, hoje, todo mundo não pode falar nada. E ninguém pode falar nada, vai ser filmado. E completar lá esse domingo... Eu ainda não consigo cantar, porra... Caiu para pensar o mais importante do país... Fiquei... O Silvio é um século! Nós não irá! Nós estejamos! Nós não pedimos, eu sou muito! Isso! Quando a sua mão, o irmão, o irmão, o irmão, o irmão! Isso pode ser mudado, o mais importante! Isso é um dobro! Isso é um dobro! Isso é um dobro! Mas é um dobro! E que nós temos aqui, o irmão vai seguir! Isso é um dobro! Muito obrigado! Muito obrigado! Obrigado.